Voltamos aí galera, vamos continuar de onde paramos, já peguei aqui a terceira cabeça do lobo, o cachorro, vamos colocar na porta e sair da casa e ver o que nos aguarda, vamos lá. A velha parada aqui, o que essa velha está fazendo aqui? O engraçado é que quando você vira, ela vira para você também, ela vai te encarando. A velha parada aqui, vamos lá. A velha parada aqui. A velha parada aqui. Beleza, um esteroide. Esteroide é tipo aquele spray que enche o sangue todo. A velha parada aqui. 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 Beleza, conseguimos sair aqui da casa. Agora vamos ver o que nos aguarda nesse ambiente que vamos explorar agora. A velha parada aqui. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?